Bom dia, o Leste e o Nordeste de Minas, sobe o som! Na hora boa, chegando aqui na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, tá achando que a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entre delimento sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse time, o Brasil da informação, nós vamos juntos, misturados e abençoados, até por volta de 1h51, pra você que não foi pra praia, não foi pro sítio, não foi passear, não foi descansar, você escolheu, a melhor opção é ficar com o BG, vem comigo! O BG de segunda de carnaval, quem diria, hein? E estamos aqui, ao vivasso, aqui a informação não para, dia 28 de fevereiro de 2022, já está no ao BG com imagens, ao vivasso da nossa super câmera no pico da Ibituruna, mostrando a região, região, região do... ó, conjunto CIR, uau! Não, na verdade o conjunto CIR tá lá ao fundo, né? É, tem o viaduto, lá tá o CIR, o CION, e do lado de cá tem o Floresta, tem o Santos Dumont, né? Tem o Trecho Santos Dumont 2, aí, essa região aí, onde temos uma audiência sensacional, BGzão! A máxima em Valadares, 34 graus, e a mínima de 20, nessa edição você vai ver, vem comigo! Valadarense morre eletrocutada na cidade baiana de Nova Viçosa. Corpo de professora idosa é encontrado em estado de decomposição na cidade de Caratinga. Em Palmópolis, briga entre três pessoas termina com uma morte, com golpes de faca, inclusive, né? É, e as notícias não param por aí, né? Tem o noticiário esportivo! Não me abandone, vem comigo!